Bom, então hoje a gente vai falar das partes ruins do ozônio. O que eu digo sobre a parte ruim? É que o ozônio é produzido, ele é uma reação que é produzida através da descarga elétrica. Então, a todo momento acontecem descargas elétricas. Se eu der aqui uma descarga elétrica, vai formar o ozônio. E se for uma quantidade muito alta de ozônio, vai ser ruim, porque eu vou inalar isso e a gente sabe que a gente não pode inalar o ozônio. Então, eu dividi essa questão da parte ruim do ozônio de duas formas. Existe a forma que acontece aqui internamente e existe a externa que vem da poluição. Então, qualquer descarga elétrica que eu der aqui vai gerar o ozônio. O ozônio, ele é um subproduto de uma descarga elétrica em uma molécula de oxigênio. E nós temos 21% de oxigênio no ar. Então, quando a gente pega, por exemplo, a impressora, de alguma forma, ela tem uma tensão dentro dela. Impressora, xerox, projetores, tudo isso trabalha com essa tensão interna. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando você está no escritório, tem várias impressoras. Quando você chega perto da impressora, tem um cheirinho essa impressora. E esse cheirinho é o ozônio, porque existe essa alta tensão. A alta tensão haverá a formação. Claro que é uma quantidade muito pequena de ozônio. Então, eu já vi que tem algumas coisas na estética, acho que usa, que são uns choquinhos, assim, que dão e diz que isso, ah, é o ozônio e tal. É muito baixo essa quantidade. Se eu fizer aqui, se eu der uma descarga elétrica aqui, vai gerar, mas não é nada que vá fazer uma diferença. Se fosse, se isso fosse bom, se fosse bastante ozônio, não ia precisar comprar cilindro de oxigênio, ter um gerador maior, ter toda uma estrutura para você gerar mais ozônio. Ainda ontem eu falei que bons geradores de ozônio geram, no máximo, que a literatura diz, 16%. Então, de 100% do oxigênio que entra, 16% vira ozônio. Normal, 12% quando o gerador de ozônio é gerado a água. Esses pequenininhos, a ozonterapia, 4% geram ozônio. De 100% do oxigênio que entra, 4% se torna ozônio. Numa infraestrutura, assim, você tendo um oxigênio com um volume, um fluxo constante passando nessa célula, tem um gerador de ozônio decente e aí consegue gerar esses 4 gramas. Ou seja, esse tipo de descarga aqui, de alta tensão, que gera esse cheirinho de ozônio, é muito pouco. A gente nem dá para considerar isso de forma alguma como algo que vá melhorar a nossa saúde, por exemplo, ou algo que seja usado para, sei lá, fazer uma desinfecção de ambiente. Não vai acontecer. É pouco ozônio. Mas existe, né? Isso foi um estudo que eu peguei de fora, não é daqui. A OSHA é tipo a nossa CETESB, tem lá fora. E essa Green Guard também é uma outra organização. Eles... Existem normas que a gente controla o quanto de ozônio que tem lá. Então, quando a gente está falando de impressoras, por incrível que pareça, existe uma norma que tem que ser seguida em relação a onde tem impressoras. Então, se você tem um escritório, você precisa ter... Deixar a janela... Isso nos Estados Unidos, né? Aqui, no Brasil, a coisa já é um pouco diferente. Mas lá a impressora fica perto da janela e tal. Então, tem essa... Uma tabela que mostra qual é a emissão. O quanto que gera de ozônio. As impressoras geram de ozônio. Então, aqui tem os modelos. Só que, assim, veja, é muito pouquinho. É 0,001 ppm. É muito, 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 muito pouco. Não, menos, desculpa. É miligramas por metro cúbico. Porque um ppm de ozônio no ar é a mesma coisa que 2,14 miligramas por metro cúbico. Então, é muito menos do que um ppm. Muito, muito, muito menos. A maior aqui é essa HP, que gera até 0,016. É, ela que gera mais. Então, assim, é uma quantidade muito pequena, mas que, conforme a norma aqui da OSHA, não é para ficar inalando isso. Então, a OSHA, aqui, ela considera que o limite é 0,2 e o Bringard 0,02. Ou seja, todos esses modelos aqui de HP, de impressoras, estão dentro da norma que é exigida lá, pelo menos, nos Estados Unidos. Então, é importante dizer que, sim, há uma geração de ozônio muito pequena e que não é só uma descarga elétrica que vai trazer algum benefício para a saúde. Então, esse aqui é a emissão típica de ozônio internamente. E agora, a gente vai falar da externa, que é considerada um poluente. A interna também é um poluente, mas é muito menor, porque ela é proveniente dessa descarga elétrica. Agora, aqui, quando a gente fala de ozônio como poluente aqui na protosfera, então, a estratosfera é lá onde está a camada de ozônio, que é bom o ozônio de lá. Através das descadas da ultravioleta, dos raios ultravioletas, então, tem lá o raio ultravioleta do Sol, vem, quebra a molécula de oxigênio e ela forma o ozônio. Dependendo, lembra que eu falei ontem? Dependendo do tamanho dessa radiação, dependendo do comprimento de onda dela, uns formam o ozônio e outros destroem o ozônio. Essa que destrói o ozônio é o que a camada de ozônio protege a gente, porque senão a gente ia dar uma torrada aqui. Então, precisa ter essa camada de ozônio para proteger o que entra aqui. Então, esse oxigênio que está lá em cima, ele é maravilhoso e a gente precisa dele. Agora, quando a gente fala aqui do ozônio na troposfera, que é onde estamos, aqui até eu coloquei uma figurinha aqui para mostrar a troposfera, onde estamos, ele é proveniente de processos da poluição aqui. Então, 10% do ozônio produzido está aqui por conta da poluição. Mas vamos ver que poluição é essa. Então, qualquer coisa que... De tudo, assim. A indústria, ela solta muitos hidrocarbonetos, tem partículas no ar, o monóxido de carbono que sai dos carros, o chumbo, tudo que tem chumbo é usado na gasolina, chumbo às vezes sai um pouco, a queima de carvão libera o SO2. Então, assim, tudo que vem da combustão de alguma coisa, principalmente aqui no Brasil, que se usa muito carvão. A gente está muito atrasado em relação a esse tipo de energia. Petróleo, tem o COC, que é quando você faz essa... Quando você trata o petróleo para ser usado em transporte, que vem a gasolina e tudo mais. Então, todo esse tipo de queima, infelizmente, ele produz alguns subprodutos, que são esses daqui. Quando a gente fala do ozônio em si, um dos percursores desse ozônio ruim aqui são os NOX, que é tudo que tem o nitrogênio no meio. Então, lembra que eu falei que quando o ar entra no gerador de ozônio, ele forma o óxido nitroso, porque tem nitrogênio, quando o ar atmosférico está entrando, vai tudo junto. Então, dentro do gerador, forma o ácido nítrico, que é esse daqui, todos os óxidos nitrosos da vida, que eu vou mostrar no próximo slide. E esses NOX aqui formam o ácido nítrico, onde a gente está, e é o que forma a chuva ácida. também tem esse, o SO2 que vem da queima de carvão, ele também se une com esse H aqui, é o vapor de água, então ele se une com o vapor de água e acaba formando ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico acaba formando também a chuva ácida. Essa chuva ácida é ruim, porque essa água ácida vai para os oceanos, então abaixa o pH dos oceanos, corrói as coisas, estátuas, essas coisas que estão na rua, então é muito ruim essa chuva ácida. E vem dessa liberação desses compostos, óxidos de nitrogênio, que são todos esses aqui. Então tem o óxido nítrico, o óxido nitroso, o dióxido de nitrogênio e mais os outros aqui, tudo isso de nitrogênio que pode vir a trazer essa poluição. Então quando isso é formado, aqui, quando tem esses, todos esses óxidos provenientes aí do nitrogênio, ele está aqui na troposfera e está por aqui. E aí vem a radiação, tem o Sol, da mesma forma que acontece lá em cima da quebra da molécula do oxigênio, acontece aqui também na hora que tiver um óxido nitroso ou dióxido nitroso ou dióxido de nitrogênio. Essa radiação solar, ela vai quebrar essa molécula e vai separar em óxido nitroso e esse oxigênio aqui, que é o oxigênio nascente, é um oxigênio super, ele está buscando se unir com alguém desesperadamente. E aí, o que ele faz? Ele se une com o oxigênio que está aqui no ar. E aí ele forma esse ozônio aqui. E aí esse ozônio, ele está aqui para a gente respirar. A quantidade, a produção desse ozônio, a quantidade desse ozônio depende da quantidade que tem desses nox aqui. E são, é bastante, né? Porque a poluição aqui, ainda que é até melhor, o Brasil ainda está melhor em comparação com outros países. Mas o importante é dizer que isso, o ozônio, ele é formado aqui na troposfera proveniente da poluição atmosférica, de todos esses compostos aqui. O VOC são carbonos orgânicos voláteis, tudo que é proveniente de gasolina, formaldeído, tudo que evapora. O CO, o monóxido de carbono, é o que sai dos carros. O SO2 é o que vem da... O SO2 é o que vem da queima de carvão. E o chumbo também, que tem várias coisas na gasolina, tem um pouco de chumbo. Então, tudo esses paranauia aí que está cheio, né? Aqui. E aí, assim, aqui é uma... A gente está melhor, né? A CPS do controle até que vem o nosso, nosso, nosso ar atmosférico. Na China, acontece muito isso de você... Na China, na Índia, aquela... A gente chama de smog. É quando tem aquela capa, né? De fumaça, assim, que você não consegue ver o sol. Porque a poluição é muito grande. As indústrias lá trabalham demais, poluem demais. Então, quanto mais existe a liberação desses poluentes, maior é a formação de vários outros compostos. E aí, aqui é um gráfico que mostra o índice de qualidade lá na China. O quais são, né? O quanto é controlado isso. E aí, aqui tem os tipos dos gases aqui. Então, tem as partículas, tem o SO2, tem o monóxido de carbono, tem os nitróxidos aí, né? Todos os que vêm do nitrogênio e tem o ozônio. Então, eles controlam aqui. Aqui é o limite, é o índice. E aqui é o todo do ozônio. Isso aqui é uma soma. E dá muito mais alto, né? Então, se a gente pegar aqui do ozônio, o gráfico mostra que algumas vezes passou o limite de ozônio aqui. Bom, é uma super poluição. E é isso. O ozônio, se você forma muito ozônio aqui na troposfera, você vai na lá, e isso não só o ozônio, como todos os outros, e isso traz um monte de problemas respiratórios, pode trazer câncer, tudo aí que a gente sabe que é uma tristeza, né? Então, o limite lá na China, o limite de 0,1 ppm, que dá mais ou menos aqui, 265 microgramas. E aqui no Brasil, conforme a CETESB, a qualidade de ar aqui, existe aqui, tem umas observações aqui relacionadas às horas de exposição, que são esses M e 1, 2, 3, aí está explicado aqui. Mas, normalmente aqui é de 100 microgramas por metro público, o que dá mais ou menos 0,04 ppm. Isso é 100, se for a 140 microgramas aqui, é um pouquinho mais alto. Mas, mesmo assim, a gente está dentro daquela, da norma da OSHA, e muito melhor do que esse aqui da China, que é 0,1. A gente está em 0,04 aqui, que é bem menor. Ou seja, há um controle aqui sobre esses gases poluentes. Até, eu tenho uma história, eu me lembro, quando eu era estagiária, em 2014, que eu entrei na Clarente, eu passei por várias áreas lá. Então, eu trabalhei em vários laboratórios, porque era um estágio. Então, no laboratório de efluentes, que foi o que eu fiquei mais tempo, uma das funções era medir a chaminé, né? Os gases lá que estavam saindo da chaminé. Eu esqueci o nome, tem um nome... Ah, esqueci o nome. Furanos, não sei o que lá, alguma coisa assim. E eu fui junto com a pessoa lá, que era o efetivo, né? Eu, como estagiária, fui lá medir com ele um monte de equipamento. Aí saía a fumaça da chaminé. E aí eu lembro que caiu o negócio, e a fumaça veio na cara. Assim, uma era Furanos, e tem mais um nome. E, assim, eu nunca me esqueço, porque foi um calor, um sol. A gente lá em cima, porque a Clarente, essa empresa que eu trabalhei, essa indústria química, tem um incinerador. E tinha muita carga para queimar lá. Então, desde drogas, a carga falsa, assim. Eu lembro que uma época chegou lá Nike, uma vez o governador foi lá, o Alckmin, na época, era para queimar droga. Então, tinha de tudo. Então, tudo que você queima no incinerador, você tem que ver logo o que vai sair. E aí, essa amostragem, é a amostragem, chama. Eu me recordo que foi, assim, foi a única vez na vida que eu fiz, mas que foi puxado, assim, e foi engraçado, entendeu? Porque eu dava muita risada, porque era um perreio para fazer isso. E aí, hoje, é claro, hoje eu tenho consciência. Naquela época, em 2004, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Mas hoje eu vejo o quanto é importante controlar tudo isso que vai para a atmosfera, porque isso traz um monte de coisa. E aí, minha gente, o que eu queria deixar de recomendação para vocês, é esse vídeo aqui, eu vou mandar depois o link para vocês, porque é muito tempo para eu passar. Por quê? Tudo isso está relacionado ao efeito estufa que a gente sofre aqui. O efeito estufa, ele é bom para a gente, porque ele mantém a temperatura do nosso planeta. Se não houvesse isso que protege o gás carbônico aqui dentro, tudo ia ser muito fria, a terra a gente não ia conseguir viver aqui. O problema não é o efeito estufa, o problema são esses poluentes que aumentam a temperatura. O aquecimento global é o problema. Então, a gente ouve muito sobre o efeito estufa, mas o efeito estufa, ele é bom. O que é ruim é o aquecimento. Então, eu acho que é interessante, aqui vai falar também de todos esses poluentes nesse vídeo, e vai explicar um pouco que o buraco é mais embaixo. E aí, eu acho que é interessante, vou deixar como recomendação para vocês. É isso, gente. A aula de hoje foi bem curtinha, né? Nossa, muito curtinha. Caramba!